É isso aí galera, beleza com vocês? Condição de neblina, cenário bonito, porém muito perigoso Tem uma dica muito importante pra vocês O palco da vez é BR-101 E já já estamos chegando na região de Itajimirim, Itapebi Extremo sul do estado da Bahia Estamos sentindo norte Já saímos de Onápolis Em situações normais já é perigoso Sob neblina piora Portanto dobre a atenção Mantenha-se sempre com a distância dobrada e segura Com base aos veículos que estão na sua frente Tem gente que utiliza o farol alto Acreditando que vai resolver o problema Muito pelo contrário pessoal O farol alto ele tem a capacidade de foco Mais distante Ou seja Ele começa a iluminar Aproximadamente um metro e meio de altura Que é a altura do raio de luz Para que alcance mais o horizonte Só que em situação de neblina Se você colocar o farol alto Tenha certeza que vai criar um obstáculo na sua frente Com os pigmentos de cor dourado Ou cor prata Isso aí vai ocasionar um grande ofuscamento Atrapalhando ainda mais A sua visibilidade frontal O ideal é que você permaneça Com os faróis baixos Por que farol baixo Rodrigo? Porque ele vai se tornar mais eficiente Uma vez que a finalidade dos mesmos É iluminar O raio próximo do seu veículo Tá bom? Então Ele ilumina O espaço mais próximo do seu veículo Que em situação de neblina Acaba se tornando mais eficiente Do que o farol alto Que ele tem a finalidade De alcançar Iluminar mais o foco de horizonte Mais distante E na neblina Você precisa Ter a visibilidade aproximada Sobre tudo O que está acontecendo No solo E na parte frontal Do seu veículo No raio mais próximo Por isso Que essa compensação Leva-se em consideração Você entender Que dobrar a distância Do veículo Que está à sua frente Isso só vai contribuir Com a sua segurança Tá bom galera? É uma dicasinha básica Quem quiser fazer o teste Rápido e básico Aí quando tiver Em situação de neblina É só colocar o farol alto Quando a neblina Está intensa Principalmente À noite Ou então Logo manhã Bem no início do dia Que ainda está um pouco escuro Agora são precisamente Seis horas Da manhã Saímos lá de Porto Seguro Saímos às cinco horas E vinte e sete minutos Perdão Saímos às cinco horas E cinco minutos A gente veio tranquilo Sem pressa Sossegado E situação de neblina Também dificulta O processo Da ultrapassagem Por isso que eu digo sempre Se tiver Com neblina intensa Você não tem necessidade Nenhuma De estar ultrapassando Joguei o máximo Para a direita Aqui Porque A carreta Estava colada No fundo De repente Imaginei até Que fosse ultrapassar Porque é bem comum Essa galera Às vezes Ir muito embalado Aí Está colado Da frente Dá uma reduzida Aí não tem como De trás parar Ele prefere Tentar ultrapassar Na curva Vocês podem ver Que o cenário varia A neblina fica intensa Daí a pouco para E o macete É você buscar Também um campo De referência Se tiver Um veículo Na sua frente Mesmo Estando com neblina Você consiga Enxergar o mesmo A uma certa Distância segura Você vai pescando Em formação Tá Movimentação Que ele faz Você vai ali De forma sutil Fazendo Mas toma cuidado Não confia Demais não De repente O cara pega No sono Aí e sai da pista Você está acompanhando O barco Pode ser assim Não Entendeu Essa técnica É utilizada Também A noite Quando você não Conhece A rota Você pega Um veículo Que está Na sua frente Você tem como base Informação De deslocamento Porque nem sempre A sinalização Vertical É eficiente Aí você Viu O cara Virou Para a esquerda Já sabe Que é uma curva Esquerda O cara Virou Para a esquerda E sumiu Rapidamente Já te dá A ideia De ser Uma curva Acentuada Então São os Macetes Que ao longo Do tempo Nas estradas Vocês vão Pegando Aí E tenho certeza Que ajuda E muito Tá bom Galera Eu espero imensamente Que meus amigos Tenham gostado Lembrando que Na página inicial Do meu canal Tem os ícones Das minhas redes sociais Para simplificar O nosso contato Vou deixar Na descrição Desse vídeo Aqui Os links No facebook Página no facebook O meu instagram Conto com o apoio De vocês Para seguir Nas redes sociais Estou sempre Colocando os bastidores Do canal A minha vida Pessoal Interagindo Com a galera Atualizando Referente A questão De valores De combustível Nas regiões É isso aí Vamos aproveitar Aquele malo Vou dizer Para ele Ele respondeu Retomada De posição Explosão Explosão De velocidade Daquele jeito Satisfatório Motorização 1.6 Resposta breve E rápida E agora É só a gente Manter o foco Na rodovia Para evitar Toda e qualquer Possibilidade De transtorno Tá bom galera Agora sim Vou finalizar Que Deus te abençoe Um beijo no seu coração Volte sempre Saudações E adeus Próximos E Deus Aleu Tchau 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 Tchau